Na manhã dessa quarta-feira, o Corpo de Bombeiros em Governador Valadares realizou um simulado de incêndio e outras situações de risco, como queda de barrancos na unidade de pronto atendimento da cidade. O Lucas Alves e o Bob Alves, repórter cinematográfico, eles acompanharam a programação que terminou no fim da manhã. E o Lucas conta aí, né Lucas, como foi? Ei Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Bom, nós estamos aqui na unidade de pronto atendimento em Governador Valadares, onde acaba de acontecer o treinamento simulado de incêndio e outras situações de risco que foi proposto pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui de Minas Gerais, do 6º Batalhão em Governador Valadares. Eu vou começar aqui com o Tenente, Tenente Ailton, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Comenta pra gente a importância, a iniciativa do Corpo de Bombeiros estar realizando esse treinamento aqui na unidade de pronto atendimento. Sim, essa iniciativa partiu do Alto Comando em Belo Horizonte, na qual determinou que todas as cidades que tenham a guarnição do Corpo de Bombeiros fosse realizado um treinamento numa UPA de evacuação, atendimento à vítima, combate a incêndio. Então, periodicamente o Corpo de Bombeiros realiza essas atividades, não só em atividades hospitalares, mas pode ser também em atividades hoteleiras, estabelecimentos comerciais, residenciais, mas desta vez a finalidade era fazer esse atendimento nas UPAs. Tendo terminado agora o treinamento, este treinamento simulado, o que o senhor pode já concluir com esse simulado, a participação dos brigadinhos? Com certeza, no caso de uma situação real, o Corpo de Bombeiros agora teria profissionais capacitados na própria unidade para estar auxiliando o Corpo de Bombeiros nesse possível atendimento de combate a incêndio ou de primeiros socorros. Olha, Nico, a gente vê aí as imagens do trabalho do Corpo de Bombeiros, dos brigadistas, em uma situação bastante realista que aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui na unidade de pronto atendimento em Governador Valadares. Agora eu vou conversar com a Vanessa, ela é coordenadora do SESMIT, o serviço, você vai me lembrar que significa a sigla, né? E você também tem a dizer ali como que foi para mim a participação para você, para todos os funcionários e brigadistas da unidade de saúde. Qual é o sucesso e a necessidade de fazer este simulado nas unidades periodicamente? Isso. O SESMIT, que é o Serviço Socializado de Segurança e Medicina do Trabalho, ele tem que promover essas campanhas para a gente capacitar os nossos colaboradores. A instituição, ela tem um número de aproximadamente 170 brigadistas, então, periodicamente, a gente faz esses treinamentos para capacitar mesmo em casos de desastres, né, como incêndio, desabamento, dentre outros. E o que que teve aqui hoje, né? Parece que teve, a gente consegue ver nas imagens, teve fogo, teve vítimas... Teve várias situações, né, desde incêndio com três vítimas, tivemos também PCR, desabamento, tivemos situações que podem acontecer, então, a gente tem que estar preparado para elas. Bom, fica aqui então, Nico, o registro de mais uma atividade em parceria do Corpo de Bombeiros com a unidade de pronto atendimento aqui em Governador Valadares. Com as imagens de Bob Alves, Lucas Alves para o Balanço Geral.